O presidente do Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero, Zubinal Dias Simenez, relaciona o Circular Ministério de Finanças. O ministério é de apoio ao Programa Nacional Sexta Básica. Zubinal Dias, se a situação acontece, significa governo contra a lei de gestão financeira. Artigo do Nuluresin Had. Zubinal Dias explica mais que governo e obrigação atuaram o pagamento do Programa Nacional Sexta Básica, mas também tem que cumprir lei de gestão financeira. O orçamento 7% muda para a Sexta Básica, não é atuar a regra orçamental. Não é o único que tem que ser o ratificativo, não é o artigo 34 do orçamento de gestão financeira. O Ministério do Nuluresin Had não compõe salário e vencimento, capital de desenvolvimento, capital menor. A lei de gestão financeira muda o salário e vencimento, não é o capital de desenvolvimento. Também não é o único que muda para a Sexta Básica, não é o artigo 7% do Ministério do Nuluresin Had. O Ministério do Nuluresin Had é composto por essas categorias. O Programa Nacional Sexta Básica é o pacote de recuperação econômica. O oitavo governo constitucional aloca o salário montante Toconjito Nuluresin, não implementa a ONAB a cada EMA o custo do dólar lima nulo durante fulano rua. Mas depois a implementação do Programa Nacional Refere é a crítica Macaás, os beneficiários Sira e a Fatim Fatim. Também atuí promessa ao governo União. No Nuluresin Had é o governo do Ministério do Finanças, a Saia Circular Ida, que colocou a 8% do rito, ao pagamento da empresa-distribuidor Hiraknebet durante a confiança do governo, que responsabiliza o programa do governo Nuluresin. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, GMN.